Olá, o PT está apreensivo. O partido teme que José Carlos Bunlai, amigo do ex-presidente Lula preso nesta terça-feira, feche um acordo de delação premiada na operação Lava Jato. Bunlai é considerado um fio desencapado desde que o seu nome foi citado pelo delator Fernando Baiano. Suas explicações afoitas para o fato de ter recebido recursos do lobista e depois a hilária versão de que pagou um empréstimo de 12 milhões de reais com sêmen de boi são considerados sinais de que ele não resistirá muito tempo preso sem falar. Não por acaso, Lula tem tentado se desvencilhar do amigo. Em entrevistas, reitera que nunca o autorizou a falar em seu nome. É difícil desvincular Bunlai de Lula. O petista costumava passar temporadas pescando em uma de suas fazendas no Pantanal, mas empresas dos filhos de Lula usaram o endereço e salas do escritório de Bunlai para se registrar e receber clientes. Não é à toa que a operação que o prendeu se chama passe livre e não é sem motivo que o PT está com as barbas de molho. Essas e outras informações no Radar Online em veja.com